Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação da Ingrid Rocha? Porque, gente, olha só, em todo o Brasil foi divulgado aí que várias crianças tomaram vacina de maneira errada, enfim. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado já se posicionou sobre isso. Ingrid, qual é o posicionamento da Secretaria de Saúde? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Pois é, Ana. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a responsabilidade por aplicação das doses é dos municípios. E eles destacam também que esses casos seriam inserções erradas de informações em relação no sistema. E que quando é detectado essa inserção errada, é solicitado que o município faça a correção. Então, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não teve aplicação errada de vacina em crianças, e sim registro errado no sistema. Segundo dados aí da Rede Nacional de Dados da Saúde, 280 crianças de 5 a 11 anos teriam, podem ter recebido as doses erradas da Pfizer aqui em Mato Grosso do Sul. Esses dados, inclusive, foram enviados ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União. Eles apontam ainda que 23 crianças que não teriam idade para serem vacinadas foram imunizadas, ou seja, crianças de 0 a 4 anos teriam sido vacinadas aqui em Mato Grosso do Sul. Além disso, 18 crianças de 0 a 11 anos teriam sido vacinadas com a AstraZeneca, 24 teriam recebido doses da Coronavac e 7 da Janssen. Então, segundo a Secretaria, isso não teria ocorrido, foi um erro de registro de vacina, ainda de acordo com a Secretaria. O Ministério da Saúde também registrou os primeiros votos da vacina pediátrica da Pfizer no sistema como vacina adulta e, portanto, devido a esse erro no registro, há um âncer de 5 a 11 anos que tomaram a vacina pediátrica da Pfizer apareceram no sistema como se tivessem tomado a vacina adulta. A Secretaria ainda explicou em nota que o Programa Nacional de Imunização informou que houve um aumento de número de registros errados no sistema após o ataque hacker à plataforma do Ministério da Saúde. Vale destacar, Ana, que tem aí uma diferença em relação à vacina pediátrica e a vacina para outros grupos da Pfizer. A vacina tem diferença na composição, também tem diferença na concentração e, além disso, no frasco também, a cor do frasco é diferente para ajudar os profissionais da saúde na hora de realizar a vacinação de crianças em todo o Brasil. Aqui em grande, nós temos mais de 1.400 crianças vacinadas, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, hoje, inclusive, já podem ser vacinadas crianças a partir dos 8 anos. Então, foram enviados dados ao Supremo Tribunal Federal para avaliar essa situação, mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria aqui de Mato Grosso do Sul, o que houve não foi uma aplicação errada de vacinas em crianças, e sim um erro no registro. Ana? Ana? Ana?